Elisa 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 Música Elisa e a fechão Mica quer viver pra pó Pa modi que bufasem Escusa queimam Onda boi a paixão O tomai a felicidade Elisa 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 Tá bom deixar né Sofrer Elisa Elisa E a fechão Elisa Mica quer viver pra pó Pa modi que bufasem Escusa queimam Onda boi a paixão O tomai a felicidade Elisa 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 Tá bom deixar né Elisa, não creteu Elisa, não vou deixar minha sofrer Mostra pedir Deus nasceu É para ajudar nesse sentimento Que está amando a minha corção Sopa, Mônico Mostra pedir Deus nasceu É para ajudar nesse sentimento Que está amando a minha corção Sopa, Mônico Elisa, não creteu Sopa, Mônico Elisa, não creteu Acabou deixar minha sofrer Elisa, não creteu Sopa, Mônico Elisa, não creteu Acabou deixar minha sofrer Mostra pedir Deus nasceu É para ajudar nesse sentimento Que está amando a minha corção Sopa, Mônico Mostra pedir Deus nasceu É para ajudar nesse sentimento Que está amando a minha corção Sopa, Mônico Elisa, não creteu Sopa, Mônico Elisa, não creteu Acabou deixar minha sofrer Elisa, não creteu Sopa, Mônico Elisa, não creteu Acabou deixar minha sofrer Acabou deixar minha sofrer Acabou deixar minha sofrer Acabou deixar minha sofrer Elisa, não creteu Acabou deixar minha sofrer Elisa, não creteu Eu sou um autor de comparação Elisa, não creteu Eu sou um autor de comparação Acabou deixar minha sofrer Acabou deixar minha sofrer Acabou deixar minha sofrer